A Secretaria da Saúde de Sorriso realizou neste sábado a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 nos idosos que foram vacinados no mutirão realizado no dia 13 de fevereiro. O objetivo é completar mais uma etapa da imunização da população acima de 80 anos contra a doença dentro do prazo preconizado. Ao todo, 161 idosos estão sendo imunizados conforme horário agendado previamente nas Unidades Básicas de Saúde do Rota do Sol, Jardim Primavera, Centro-Sul, em Frente Área Verde e na UBS São Mateus. A coordenadora do PSF Rota do Sol, Stephanie Bardem, relata como vem transcorrendo a aplicação da vacina. Agendado por horário, então os familiares estão trazendo certinho de acordo com o horário agendado. Tudo está bem tranquilo, até porque a gente já fez a primeira dose, então os familiares, inclusive os idosos, estão bem orientados e agora só finalizando com a segunda dose. Teresinha Alves, de 85 anos, celebrou após receber a segunda dose da vacina. Essa doença não está fácil, está muito difícil e está prejudicando todas as pessoas, mas Deus vai cuidar. Espero que termine logo. Jacinta Giovelli, que é filha de Honorina Rossato Giovelli, de 84 anos, trouxe a mãe ao PSF que já estava ansiosa para tomar a segunda dose e hoje celebrou a aplicação. Ela tem ansiedade de tomar a segunda dose, a primeira ela não sentiu nada. Ela está bem de saúde, graças a Deus. 84 anos, está fazendo 85 agora em abril, dia 8. Então ela preferiu, ela pediu, falou, me leva lá no postinho que eu quero pegar a segunda dose. Sim, inclusive ontem de tarde ela ficou ansiosa. Não esquece, né? Não esquece e ansiosa hoje de manhã também, preocupada no horário de vir e tomar a vacina. O pré-cadastro da Prefeitura continua ativo e profissionais da saúde e idosos acima de 60 anos que ainda não têm acessado o link e preenchido os dados devem fazê-lo no site. site.sorriso.mt.gov.br barra covid barra precadastro